Confira algumas dicas de manutenções e cuidados do novo NMAX 160BS. E você já sabe, o novo NMAX 160BS vem equipado com um inteligente sistema Stop Start, que economiza combustível e reduz a emissão de poluentes. E tem a maior garantia do mercado, de 4 anos. Ideal para quem busca sofisticação, agilidade, conforto e segurança no dia a dia. Antes de qualquer coisa, é importante que você faça algumas verificações sempre que for sair rodando com o seu novo NMAX 160BS. O novo NMAX 160BS vem com um kit de ferramentas original. Com elas, você mesmo pode fazer pequenos ajustes sempre que necessário. Além disso, acompanhe uma chave inteligente, Smart Key, um cartão com código de identificação, duas chaves mecânicas e um manual do proprietário. Basta portar a Smart Key, tanto para dar a partida, como também abrir a tampa do tanque de combustível ou ter acesso ao compartimento sob o assento. O cartão com código de identificação serve para ligar o scooter em modo de emergência em caso de perda, esquecimento, danos ou descarregamento da bateria da Smart Key. Se a bateria do scooter descarregar, a chave mecânica serve somente para abrir o assento para carregar ou substituir a bateria. Portanto, é recomendado que você carregue uma chave mecânica junto com a Smart Key. Mas antes de efetuar qualquer ajuste ou acionamento de emergência, leia atentamente o manual do proprietário para saber como proceder. Verifique o farol alto e baixo, a luz de freio e o acionamento das setas, itens de segurança úteis em ultrapassagens e cruzamentos. Outra dica importante é fazer a calibragem dos pneus semanalmente. Assim, seu scooter terá melhor estabilidade, poder de frenagem e economia de combustível. Para saber a calibragem correta, basta observar as indicações da etiqueta existente no bagageiro do seu scooter. Segurança é um ponto muito importante. Por isso, o novo N-Mark 160 ABS vem com a ABS nas duas rodas. Lembre-se sempre de conferir o estado das pastilhas dos freios. Elas devem ser trocadas antes de gastarem completamente. Pastilhas gastas comprometem a eficiência da frenagem e podem danificar o disco de freio. Quanto ao óleo, use sempre o que o fabricante recomenda para garantir proteção e desempenho. O lubrificante genuíno Yamalube Scooter. O primeiro lubrificante para scooters produzido no Brasil. Mesmo com a troca em dia, não esqueça de sempre checar o nível do óleo. Se estiver baixo, procure sempre completar, respeitando a marca de nível máximo. É importante cuidar do seu scooter no dia a dia. Fazer a correta lavagem para que ele fique sempre com aspecto de novo. Os produtos e acessórios necessários são esponja, pano, água, detergente neutro ou shampoo. O scooter deve ser lavado começando pela parte de cima e seguindo para baixo. Porque, do contrário, os detritos que ficam junto às rodas podem riscar as carenagens. E muito cuidado ao utilizar jato de alta pressão para que a umidade não prejudique a parte elétrica nem os sistemas de freios. E uma dica muito importante, não usar solvente agressivo. Produtos com esse composto podem danificar a estrutura da moto, como as borrachas, a pintura do motor ou o acabamento das rodas. Para ter o seu scooter com o melhor funcionamento e manter a garantia Yamaha de 4 anos, é essencial que você faça todas as suas revisões corretamente e dentro do prazo. Revisão em dia significa seu scooter em plenas condições de funcionamento. A Yamaha possui revisão preço fixo, onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E olha que coisa boa! Na primeira e na segunda revisão, a mão de obra é gratuita. A primeira revisão acontece aos mil quilômetros ou seis meses. A segunda, aos cinco mil quilômetros ou doze meses. E as demais acontecem a cada cinco mil quilômetros ou seis meses. Pronto! Agora que você já sabe tudo sobre as dicas de uso e manutenção, para manter o seu novo N-Max 160BS impecável, vamos falar dos itens indispensáveis para a sua proteção. Use sempre o capacete e não se esqueça de usar óculos ou viseiras. Além de proteger contra o vento, evita que objetos atinjam seus olhos. Jaquetas, sapatos fechados, calças e luvas são extremamente eficientes na sua proteção. Prefira roupas que cubram suas pernas, tornozelos e pés. E lembre-se, quem vai na garupa também deve ter os mesmos cuidados. Prepare-se para fazer bonito com o seu novo N-Max 160BS. E lembre-se de seguir todos esses procedimentos para sempre manter o seu scooter em perfeito estado. Novo N-Max 160BS. E lembre-se de seguir todos esses procedimentos para sempre manter o seu novo N-Max 160BS. E lembre-se de seguir todos esses procedimentos para sempre manter o seu novo N-Max 160BS. E lembre-se de seguir todos esses procedimentos para sempre manter o seu novo N-Max 160BS.